Você ouviu falar na carta de apresentação e agora você está procurando como fazê-lo. Esse material, ele pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ele pode mostrar todo o seu potencial frente aos outros candidatos, como você é um Super Stag Top, ou ele pode mostrar que você é igual aos outros 500 candidatos que estão no processo seletivo. E claramente, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai ficar no primeiro grupo. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, já deixe o seu like e vambora para o vídeo. Bom, esse é um dos principais erros que a galera comete ao descrever uma carta de apresentação. Por quê? Quando a gente está no processo seletivo, a gente fica com aquela ânsia de escrever o máximo de informações nos documentos que a gente encaminha. Então fica muito entre o currículo e a carta de apresentação. E aí, a questão é que eles têm que se diferenciar. Por que eu estou falando isso? Senão, você começa a ser muito redundante. E é isso que você não quer no processo seletivo. Então, a mente que você tem que ter é... No currículo, você acaba tendo que ser mais objetivo. E já na carta de apresentação, você tem a possibilidade de florear um pouquinho mais. Consegue ser mais profundo no que você está descrevendo lá no currículo. Mas cuidado, tá? Não exagere também nessa floreação. E preste atenção na redundância do que eu falei. Ok? Erra quem pensa que o recrutador vai ler a sua carta de apresentação com calma. Você precisa fazer com que aquela carta realmente engaje o leitor a continuar lendo. Então, isso é uma das mentalidades que você tem que ter ao escrever a sua carta também. E se eu te falasse agora para você escrever em três linhas por que você deve ser contratado pela academia do universitário para trabalhar comigo? O que você escreveria? Coloca aí nos comentários para a gente ver se vai dar match. Ter a capacidade de sintetizar as informações mais importantes que vão fazer com que realmente o recrutador queira te contratar é a chave para uma boa carta de apresentação. Então, o seu copy, que é a sua escrita persuasiva, ela tem que ser boa. Por isso, assim, um bisozinho rápido. Estude sobre copywriting. Beleza? Vou deixar aqui. É um post-it aqui. Anota e depois procura quando acabar esse vídeo. No corpo do texto, cabe você personalizar baseado na vaga. Baseado no que a descrição da vaga pede. Então, é importante você entender quais são as palavras-chaves que estão lá na descrição, no job description daquela vaga que você está se candidatando. E a partir dali, mexer na sua carta de apresentação. Então, se lá eles estão pedindo inglês fluente, beleza, você tem. Você teve uma experiência de intercâmbio, você fez um cursinho, você aprendeu jogando no videogame, você consegue conversar com amigos. Não importa. Você vai deixar lá, claro, para mostrar a sua competência no inglês. Vamos fingir que eles batem muito na tecla de redes sociais. Será que você já criou algum perfil? Será que você já estudou, pegou uma certificação gratuita? Seja da RD Station, do Rock Content, do Google, Você consegue falar e o porquê que você estudou isso, porquê que você gosta tanto. Traz, vai trazendo selos. Tá sacando? Bota essa personalização. É de extrema importância se você quiser realmente fazer com que os olhinhos do recrutador, do gestor brilhem. Porque aí ele vai falar assim, opa, totalmente alinhado com o que eu quero. Totalmente fora da caixinha. Ele tá sempre procurando. Se você pegar o que eu falei aqui, eu falei para você fazer coisas gratuitas, tá? Não fique acanhado, porque hoje em dia tem muita coisa gratuita boa, sim. Tá? E aí depois, quando você estiver em outro patamar, pode passar para as coisas pagas. Mas no começo, ainda mais você que não tem experiência ainda, vá para as coisas gratuitas, tá? Não, 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 não me dê desculpinhas. Não me dê desculpa. Só vai. Fechado? Para você desenvolver um bom texto, uma boa história, é importante você entender quem é o interlocutor. Quem é a audiência que vai estar ouvindo, lendo aquilo. Então, é importante você stalkear a empresa que você está se candidatando. Você entender, possivelmente, abrindo o LinkedIn, talvez você já vai saber quem é o recrutador ou o recrutadora que está olhando ali o perfil. Normalmente, hoje em dia, no LinkedIn, eles ficam também com nomes em inglês, né? Então, o nome do cargo. Então, pode aparecer um talent acquisition, um people management, algumas coisas dessa linha, tá? De pensamento, de recrutamento e seleção. Ou, às vezes, só R, N, S, N, S. Ficou bom, né? Tudo aqui. Então, fica R e aquele E do caso de vídeo e fica o S. Falei caso de vídeo, mas eles nem estão pagando nós. Por que eu estou te falando isso? Porque é diferente quando você vai falar uma história para o seu amigo, é diferente quando você vai contar para a sua avó, consequentemente, para alguém do seu trabalho, e muito consequentemente, totalmente diferente para o recrutador, recrutadora, gestora, gestora, líder da área. Está fazendo sentido até aqui? Se você ainda não deu o like, já deixa o like, se inscreva, porque tem muito conteúdo de qualidade aqui, hein? Então, se prepara para a gente continuar. E olha que bizuco legal. Se você puder personalizar até pequenos detalhes, pode ser de suma importância ali para você conseguir a sua avalia. Se você já teve contato com o recrutador ou recrutadora ao longo do processo, fez uma dinâmica e tal, e agora você vai ter que mandar de novo uma carta de apresentação, junto com o seu currículo e tal, por que não já botar o nome da pessoa lá no cabeçalho? Por que não criar mais uma humanização, uma conexão com quem está lendo? Porque aí você mostra que você fez o dever de casa, que você está sendo coerente com a sua carta de apresentação, que você realmente está disposto a entrar naquela empresa, e você já tem proatividade, já tem dinamismo, já teve a sacada. E isso, claro, bem aos poucos, também não se cobre. Nossa, eu preciso fazer isso, isso aqui, não sei, não sei, não sei. Vai com classe, tá? Pega esses bizus, vai pontuando o que você já consegue fazer agora, que você se sente mais à vontade, e vai. Porque daqui a pouco você já está soltinho ou soltinha, e aí você já entrou no mercado, já está se conhecendo outras pessoas, já fez o networking e por aí vai. Estou dando só bizu quente aqui, realmente coisa boa para você colocar na sua carta. Agora vamos para o último tópico, para você deixar agora a sua carta de apresentação creme de la creme. Não basta só saber com quem você está falando, mas você também tem que se posicionar como expert naquele assunto. E é claro que um super estagiário, minimamente, ele tem que saber da empresa que ele está se candidatando. Mas ele pode ir além, você sim pode se aprofundar ainda mais. Vamos fingir que você é um estagiário de marketing, e o CMO da empresa, que é o Chief Marketing Officer, ele fez um, deu uma entrevista ou criou uma coluna. E você leu isso. Por que não mencionar? Por que não trazer o contexto? E mostrar até como você pode ajudar sobre os assuntos que você gosta de estudar? Vá criando vínculos. Vá ancorando o recrutador, mostrando que você está atento, não só ao mercado, mas à empresa, às pessoas do time, aos assuntos, aos números da área. Existem muitos dados, muitas pesquisas que falam os números, número de faturamento, crescimento, principalmente de empresas maiores ainda, que você consegue achar muita coisa. Então, cabe a você explorar e ser profundo nisso. A questão é, eu dei muitas informações. Agora, você tem que entender que você precisa ser conciso ali. Você tem que consolidar tudo o que eu falei e se integrizar ali na sua carta de apresentação. E agora, eu vou botar aqui, vamos botar aqui um passo a passo de tudo o que eu falei para você pegar, então, creme de lá, creme, resumir, para a sua carta de apresentação ser maravilhosa. Fechado? Vamos lá. Bom, vamos para o básico. Coisas que você precisa ter na sua carta de apresentação, tá? Sinequanon. Depois do cabeçalho, você tem que começar com aquela apresentação que te valoriza e traz, já no primeiro parágrafo, um ponto-chave de resultado seu que vai tocar nas dores da galera do recrutamento. Já no segundo parágrafo, você pode mostrar como a sua experiência vai permitir que você seja a escolha certa para uma entrevista. Em seguida, escreva um parágrafo falando sobre como o match rola entre você e a empresa. Você pode se despedir de forma breve no quarto parágrafo. E, por fim, você pode jogar o elemento X. O elemento X, ele pode ser um PS, que é post scriptum, né, do latino, que você é aquela escrita que vem depois. Pode ser algo muito relevante, de algo que você curte, que você aprendeu, que você viu, e por aí vai. Vamos fingir que você é de uma área de comunicação e você vai ter contato com empresas parceiras. Como pode ser o seu PS? PS, quando eu era parte da área de comunicação da Atlética da Faculdade, eu consegui fechar 10 parcerias do sucesso em pouco mais de 6 meses. Acredito que poderei aplicar métodos semelhantes para conseguir novos parceiros para a empresa. E aí ponto, né, e fecha as aspas, porque vai ter que abrir aspas e fechar aspas, né. E agora é só você esperar a mágica acontecer, tá. Os resultados vão vir e eu quero que você fale lá comigo no Instagram, no arroba Diego Cidade, o que você achou desse vídeo, quais foram os resultados que você está tendo após esse vídeo de carta de apresentação. Pode ser que você tenha até mudado alguma coisa de currículo. Até porque, se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar outro vídeo aqui dos principais erros que a galera comete na entrevista, que pode te ajudar bastante, porque a entrevista é, você pode ter uma carta de apresentação top, mas depois você vai para a entrevista. Então, evite esses erros, porque eu tenho certeza que aí você vai concluindo ali, step a step, escadinha a escadinha, para ser um super stack, para ser uma baita profissional no mercado. Fechado? Muito obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Vamos para cima!